E como vimos, a catástrofe climática no Rio Grande do Sul afeta milhares de pessoas e entre essas estão centenas de famílias de agricultores familiares. No meio de toda essa tragédia, os bancos estão adotando medidas para amenizar o sofrimento dos produtores gaúchos. No município de Silveira Martins, na região de Santa Maria, o produtor João Nilo se dedica à produção de soja, milho e ao turismo rural na propriedade. Aqui na propriedade nós trabalhamos com o turismo rural, a plantação de soja e de milho. E fomos muito atingidos com essa chuvarada que teve, essa catástrofe climática. E nós temos que recompor o nosso solo, que foi muito afetado, e também recompor as avarias que houveram aqui na propriedade para nós começarmos a voltar com o nosso turismo rural. Então, o entorno da casa foi muito danificado, e também a lavoura. Na hora do plantio, não sei até, a gente tem que contactar com a nossa amiga Catiu para ver o que nós devemos fazer para conseguirmos plantar novamente. Temos uma produtividade muito boa na soja, que foi polida agora, uma semana antes da chuvarada, com 72 sacos por hectare. Então, para vocês verem que produtividade nós tivemos. Assim como o João, os produtores que tiveram perdas nas propriedades e que possuem financiamentos, podem renegociar os passivos de crédito rural. Os produtores rurais que tiverem as suas parcelas de vencimento do crédito rural entre 1º de maio e 14 de agosto, eles poderão prorrogar essas parcelas até para pagamento em 15 de agosto desse ano. Essa adesão não vai ser automática aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, mas eles podem procurar as agências bancárias para aderirem a essa prorrogação. Também parcelas de investimento relacionadas à cultura do milho, da soja e do leite, também poderão ser os seus vencimentos prorrogados, só que essa adesão também terá que ser feita até 31 de maio. Também ficam prorrogados por seis meses os vencimentos da DAP, Declaração de Aptidão ProNAP, hoje CAF, Cadastro da Agricultura Familiar, que tiveram seus vencimentos entre 1º de maio a 31 de outubro de 2024, os produtores terão direito a seis meses de prorrogação. O que a gente recomenda é que os produtores que têm essa possibilidade de fazer essa renovação, que o façam, porque a CAF é um caminho para acesso às políticas públicas da agricultura familiar. O produtor mostra que o solo também foi muito prejudicado pelas chuvas. A gente tem que ver, fazer uma curva de nível lá em cima, que já tinha, né? Ela desmoronou agora e dali também, ó. Daí a água correu aqui e está saindo aqui, ó. Aqui é a nossa propriedade, nós temos a parte de lavoura e também, para cá dá para ver, que é de turismo rural. Hoje foi bastante afetada a decorrência dessas chuvas, né? Então, até a produtividade, que deu 72 sacos por hectare agora esse ano, nós havíamos colhido uma semana antes dessa chuvarada que deu. Só que ficou muito comprometida a nossa terra, até dá para ver ao fundo as imagens aqui, ficou tudo com areia, ó. Então, nós vamos ter que fazer uma recomposição, falar com a doutora Catiúlio aqui para nos dar esse aval, que há 20 anos ela nos dá esse aval, né? E a parte do turismo, a gente tem que fazer uma reconstrução. Então, a importância desses créditos, para nós retomarmos a nossa vida, tanto na parte da agricultura quanto no turismo, é de extrema importância, tá? Então, só que teria que ser um juro zero, né? E um prazo maior para a gente recompor tanto o turismo, que é o nosso caso, e também a lavoura. As águas que inundaram as terras e que levaram quase tudo, não levaram os sonhos e a fé, que permanece inabalável. O que aconteceu com a cidade, isso aqui era um rio, e aquela perninha firme e forte, nem uma árvore caiu em cima dela, né? São Francisco sempre abençoando, né? Temos várias portarias de prorrogação dos débitos dos agricultores, e esses são daqueles financiamentos que estão acontecendo, que estavam acontecendo quando os vencimentos aconteceriam nessa sequência, né? Então, teve uma prorrogação desses débitos. O que a gente gostaria de ressaltar agora é uma medida, uma portaria 835, que traz recursos para novos investimentos, para a Pronaf e para a Pronamp, onde os agricultores vão ter uma subvenção nesses projetos. No Pronaf, até 30%, e tem uma diferenciação para aqueles municípios que têm estado de calamidade e decreto de emergência. A mesma coisa é o Pronamp, um percentual diferenciado, 25%, um diferencial para os municípios que têm estado de calamidade e emergência. Uma coisa que a gente gostaria de destacar é que, nesse momento, esse crédito para investimento, ele é um crédito para aqueles agricultores que tiveram perdas de mais de 30% na infraestrutura produtiva. Infraestrutura produtiva, se fala-se, solos, máquinas, equipamentos, galpões, que, de alguma maneira, comprometem o processo produtivo. E os nossos escritórios, no estado todo, estão prontos para atender os agricultores nessas novas demandas. Então, os nossos escritórios, os nossos técnicos, eles estão prontos para todos os municípios, que, hoje, no estado, são mais de 400, que têm demandas, para agricultores que têm demandas específicas para investimentos novos, para dar todo o apoio, fazer o acompanhamento, fazer o planejamento e tal, para esses novos acessos. Nos municípios onde teve estado de calamidade, que teve mais severo, não é necessário laudos, mas os municípios em estado de emergência, sim, então os nossos colegas estão aptos a fazer os seus laudos para encaminhar esses projetos novos para os agricultores.